Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje estamos na BR-46, Minas Gerais Estamos com destino a Rio Grande do Norte E sentindo aqui Patos de Minas Beleza? Vem comigo e vamos lá! Então galera, estamos aqui na BR-146 Passamos agora a cidade de Serra do Salitre Vamos começar a descer aqui, um morrinho aqui Para subir ali galera, foi pesado, eu ia gravar subindo e depois decidi não gravar Então estamos na continuidade dessa viagem até Rio Grande do Norte Saímos de Maringá Na verdade carregamos primeiro em Paranavaí, completamos a carga em Maringá Passamos por São José do Rio Preto Vocês acompanharam lá o vídeo na manutenção do Termoquinha Fernanda pegando manga, enfim Sentindo depois Uberaba Araxá Ali pela 282, BR-282 E agora estamos na BR-146 Sentindo Patos de Minas Galera, muita, muita produção de café Eu acho que o outro plantio que eu vi ali foi tomate, eu não tenho certeza, mas parece que é tomate E muita, muita, muita plantação, a agricultura aqui muito forte Um trechinho ali tinha milho também Então, bastante diversificada aqui a região Galera, aqui a Serra do Salitre aqui Lindo demais esse lugar aqui Pensa num lugar lindo Bonito demais o lugar Minas Gerais é lindo também, né? Eu sempre falo de São Paulo, mas Brasil todo tem lugares lindos Rio Grande do Sul é lindo, Santa Catarina Minas aqui, tem esse trecho aqui Lindo também Se eu não me engano aqui, faz parte do Triângulo Mineiro Eu não tenho certeza, galera Até se vocês souberem aí, pode deixar o comentário Serra do Salitre Ali mais atrás um pouquinho É... Catiara, nome da cidade Depois Serra do Salitre, oito quilômetros depois E aqui onde nós passamos agora Eu só parei, em seguida que saímos da cidade Eu parei ali pra ligar a câmera Então, acredito que aqui onde a gente tá andando Ainda faço a parte de Serra do Salitre Descidinha forte aí, galera Tô já mandando um abraço Então, pra todo o pessoal dessa região aí, né? Serra do Salitre, Catiara Lá atrás, Uberaba É... Araxá E todas as cidades em torno aí Patos de Minas que vai vir à frente Muita cidade aí Muita cidade aqui nessa região Vamos mandar um abraço aí pra galera Pros mineiros Um abraço lá pro meu amigo Zé Carlinhos De Poços de Caldas O youtuber Zé Carlinhos Zé Carlinhos pode nos falar melhor Sobre essa região aí Deve conhecer, né, galera? Pelo menos saber, né? O estado dele Estamos agora, então, no quilômetro 71 BR 146 10 horas e 14 minutos 23 graus Aqui no lado direito, galera Plantação de café Grande a plantação A Fezal aqui é a... É a Rotor Plantação de milho Aqui do nosso lado esquerdo Se não me engano, é milho Mas recém tá nascendo Vocês acompanhando aí essas... Essas imagens lindas aí, ó Agora vai começar a descer de novo a serra Três quilômetros e meio Segundo a placa ali Vocês vão acompanhar mais umas imagens maravilhosas aí Eu comecei a subir a serra lá do outro lado Lá e comecei a olhar no retrovisor Lindo, lindo, lindo mesmo Então aqui, ó Limite da cidade De Serra do Salito Com Cruzeiro Da Fortaleza Então pra frente aí Cruzeiro da Fortaleza Já um abraço aí pra galera De Cruzeiro da Fortaleza também E é isso aí galera Espero que estejam gostando dos vídeos Mais um vídeo pra vocês Mandando um abraço pra todos os inscritos do canal Todos aqueles que acompanham Vão sempre deixando o seu like pra gente Agradecendo a todos os novos inscritos O canal tá crescendo devagar Mas tá crescendo sempre E a gente tá feliz pra caramba com isso Galera, estamos fazendo uma ultrapassagem Que não seria o certo, né Mas como eu tava visualizando Lá na frente não tinha nada E o carro vinha devagar E a gente tá descendo Então tem que dar uma aproveitadinha, né Mas não é certo o que eu fiz ali, não Lá na frente não tinha nada Temos muito que andar Deixa eu contar um pouquinho ali da retrospectiva Então como foi Saímos do Uruguai Carregamos no Uruguai e São Paulo Descarreguei em São Paulo Cinco dias mais ou menos pra descarregar Demorou pra caramba lá Descarregamos Fomos pra Itupeva Onde fizemos uma manutenção preventiva do caminhão Pra seguir viagem Abastecimento e tudo mais Lá na filial, né Depois Ali inclusive fizemos o vídeo A gente tá abastecendo Fizemos o vídeo ali com o Malassombrado Já mandando um abraço pro Malassombrado Que é o Malassombrado Youtuber Colega aí da Bergamash Então Dali fui pra Paranavaí Fiz um carregamento em Paranavaí Completei a carga em Completei a carga em Maringá Beleza Pegamos a nota E seguimos viagem Sentido São José do Rio Preto São José do Rio Preto Fizemos aquele vídeo Então Onde deu problema No Thermo King A gente fez a manutenção Complicado Foi Achamos que era só uma Configuração do teclado Depois já vimos que não era Depois partimos Pra trocar filtro Que o motor Não enxergava combustível Suficiente Então Fomos trocar filtro E a peneirinha Do óleo Do óleo diesel Estava tudo certo Não era Chegamos a conclusão Que era uma Bomba ejetora E aí consegui Uma bomba ejetora Complicado Mas conseguimos Graças a Deus Demorou um dia todo Pra manutenção Já mandando um abraço Pro Fernando Refrigeração Que nos deu uma atenção Especial Em São José Do Rio Preto Ali o Fernando Tem uma A refrigeração dele Trabalha com câmera fria Ali em anexo Ao posto Macedão Enfim galera Dali Seguimos viagem Então Sentindo Uberaba Araxá Uberaba Araxá E aí Vimos pela BR 282 E depois Pegamos A BR 146 Que nós estamos Agora Pegamos ali Então agora Passamos Serra do Salitre E Estamos a caminho Aqui em sentido Patos de Minas Nosso destino Vamos seguir Depois Sentido Montes Claros Vamos sair Lá na BR 116 Ali em Divisa Alegre E ali Pegar sentido Bahia E destino Final lá Rio Grande do Norte Então é isso aí A nossa viagem Durante a viagem Certamente vamos fazer Mais vídeos Então Espero que curtam aí Que acompanhem A saga Sentido Sentido Rio Grande do Norte Então Perímetro urbano agora Bréjo Bonito Próxima cidade Cidade de Bréjo Bonito Depois Carmo do Paraíba Santana de Patos E Patos de Minas Final lá Bréjo Bonito Centro Vou entrar aqui A esquerda Galera Bréjo Bonito Estou vendo plantação De milho Do lado direito Ali Aqui galera Muita produção Muita criação De gado Também Estava vendo aqui É Muita Muita Criação Ali É um tambo Ali Produção de leite Ali Nosso lado direito Também Vou frear um pouquinho Aqui Direito aí Carmo do Paraíba Então agora Estava vendo Agora vi esse baú Que está vindo aí Galera Lembrei de uma coisa Nosso parceiro Nosso parceiro Marinheiro Da estrada Está vindo Sentindo o contrário Nosso aqui Em nosso sentido Na verdade Nós estamos Vindo sentido A ele também Talvez a gente Se encontre no caminho Fazer mais um vídeo Mais um encontro Com o marinheiro Da estrada Marinheiro aí Contador de histórias Do Youtube Além de motorista Youtuber Ele conta histórias Galera Histórias dos lugares Das cidades Conhece bastante Um grande historiador O homem Então Já estamos Na região De Patos de Minas Aqui Sentindo ali A placa Já estamos Patos de Minas Já Passando o perímetro De divisa De cidade E é isso aí E é isso aí galera Mais um vídeo Para vocês Espero que tenham gostado Para que estiver chegando Seja bem-vindo Inscreva-se Inscreva-se no canal Espero que curta E goste Nosso Nosso conteúdo Nossas viagens Um cachorrinho morto Deixe seu like Que está assistindo O vídeo Não tem Fique à vontade Sugestões Críticas Deixe nos comentários E é isso aí E é isso aí galera Um abraço a todos Deus abençoe a cada um Na sua casa No seu lar E acompanhe os próximos episódios Da Viagem A Rio Grande do Norte Beleza? Um abraço a todos E fui E é isso aí